Olá, meu nome é Kellen, eu sou enfermeira estomaterapeuta, especialista em marketing clínico da Coloplasti e hoje eu estou com a Natália, que vai mostrar o uso do adjuvante Brava Spray Barreira e Brava Lenço Barreira. Vamos lá, Nath? A película protetora da Coloplasti é encontrada em duas versões, lenço e spray, sendo Brava Spray Barreira ou Brava Lenço Barreira. Se for utilizar a versão em spray, lembre-se que o jato é em aerosol, sendo necessário apenas de duas a quatro borrifadas a uma distância mais ou menos de 10 centímetros. Se for utilizar a versão em lenço, abra a embalagem, abra todo o tecido e passe na pele ao redor do estômago. Legenda Adriana Zanotto